E o Jornal do Estado começa falando sobre o fim da greve dos médicos que durou uma semana. Hoje, durante a Assembleia, a categoria decidiu voltar às atividades diante da decisão da Justiça que decretou ilegalidade do movimento. Tudo normalizado. Foi isso que se viu no Hospital Nestor Piva. Após a Justiça acolher o pedido de eliminar da Prefeitura Municipal de Aracaju para a suspensão da greve dos médicos, iniciada no último dia 4, a categoria retornou aos trabalhos na manhã desta segunda-feira. A filha de Denise precisou de atendimento médico e foi levada ao hospital. Segundo a auxiliar de serviços gerais, não enfrentou nenhuma dificuldade nem mesmo na hora de fazer exames. Fez ultrassom, fez exame de sangue, de urina e estou saindo agora. Estou satisfeita. O atendimento hoje foi ótimo. Até quem necessitava ficar em observação também recebeu assistência. Está tomando a medicação, está sendo atendida. De acordo com a coordenação geral do Hospital Nestor Piva, os serviços foram reestabelecidos assim que souberam da determinação judicial. Assim que foi avisado o final da greve, a gente já começou com o atendimento normal. Naturalmente, a demanda por atendimento aumentou, mas nada que gerasse tumulto. Percebemos que agora, num período da tarde, houve sim um aumento do fluxo no atendimento, certo? Que estava prejudicado devido à greve, né? Já que fazemos em média de 400 a 420 atendimentos dia e com a greve veio a reduzida para 150 a 170 atendimentos.